Olá, minha gente, estamos de volta com o Boletim da CPI e hoje vamos falar sobre o Pacto Macabro. Em depoimento à CPI da Covid, a advogada Bruna Morato, defensora dos médicos que denunciaram a Prevent Senior, afirmou que havia um pacto entre os Ministérios da Saúde e da Economia para evitar que as medidas de lockdown prejudicassem a economia brasileira durante a pandemia. A estratégia consistia em receitar o kit Covid, sabidamente ineficaz contra a Covid-19, para manter as pessoas circulando e trabalhando normalmente, sem queda, no nível de atividade econômica. A operadora de plano privado Prevent Senior apoiou essa estratégia, exigindo que seus médicos receitassem hidroxicloroquina e outras drogas ineficazes contra a doença do coronavírus. Alguns médicos dessa operadora assessoravam o chamado Ministério Paralelo da Saúde, que insistia nesse tratamento ineficaz. O objetivo era evitar uma recessão econômica que, por sua vez, pudesse prejudicar o governo Bolsonaro. Preocupado apenas com sua reeleição em 2022, o capitão não hesitou em promover esse pacto de morte, sacrificando a saúde e a vida de milhares de brasileiros em prol, não da economia, mas de seu projeto político pessoal. Por hoje era isso. Aguardem novos episódios da série Boletim da Pandemia. Muito obrigado. Até breve. Você sabe, na hora em que precisa, é com o PT que você pode contar. Tchau. Tchau.